Música Conversamos nesse momento com o NAY, ele que é ex-prefeito aqui no município de Jaguaripe que participou nessa sexta-feira da solenidade em homenagem aos 118 anos de emancipação política do município. NAY, o que significa para você participar de um evento como esse? Para mim é muito importante participar desta festa maravilhosa e também desse dia importante para o município de Jaguaripe, 118 anos. Jaguaripe que tem uma história, nós sabemos que nós somos jaguaripense, passamos pelo poder, temos serviço prestado, jamais podemos ficar realmente nessa data, sentar presente aqui, participando desse evento tão bom. O que se esperar de um Naldo Costa enquanto gestor desse município? Um Naldo Costa, eu acredito, é uma pessoa preparada, né? Porque na verdade, na minha gestão, ele foi duas vezes secretário de saúde, de educação, fez um excelente trabalho, com minha, voltamos depois da minha ausência, foi vice-prefeito de Arandas, secretário, depois vice-prefeito, e agora merecidamente prefeito apoiado por todo o grupo. Esperamos que o homem preparado vai fazer um bom trabalho para os jaguaripeenses, é isso que nós esperamos. Na sua fala, demonstrou preocupação quanto à apreensão de mortos na comunidade do Palmas. Por que o senhor se referiu a isso? Eu referi porque toca na gente, porque quando a gente vê realmente o povo, principalmente o povo rural, sofrendo, nós que somos políticos, temos que nos preocupar e não podemos deixar o que está acontecendo, porque eu sou contra, porque na verdade é o seguinte, se for moto, chassi raspado, sem documentos, eu concordo, mas moto, porque está atrasada, o Sr. Paulinho, o pobre tem uma motinha para andar 4, 5 quilômetros por dentro do mato, entendeu? É, vai, é, umas pessoas realmente sem, é, fica difícil chegar lá, pegar as motos e trazer, esse trabalhador fica sem nenhum jeito de ir para as suas atividades. A conversada agradece o espaço que é aberto aqui, as suas considerações finais. Pois não, eu agradeço muito, né, a TV, é TV Sá, né, TV Sá, por esse momento importante e estamos aqui para qualquer momento esclarecer, é, alguma coisa que me é de Jaguarim.